Zé, vai vendo, eu tô aqui terminando de deixar uns drones prontos pra eu poder testar amanhã O Sérgio deixou o celular, o WhatsApp comigo aqui, pra eu poder ver algumas situações Ou, tem algumas pessoas que tão agindo igual crianças retardadas mesmo, velho, na alta Nó, mas na alta mesmo Vai vendo, todo drone que vai ser devolvido não entra como prioridade, não Não, eu tô mexendo nesse drone aqui, alguém foi lá e incomodou Eu não paro o que eu tô fazendo aqui pra resolver o problema da pessoa, não Todo mundo antes de me mandar um drone sabe disso E eu tenho que dar satisfação, né, tomar no cu e pronto Zé, o Sérgio tá muito calminho Aí o cara mandando uma mensagem uma atrás da outra Play, 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 play Aí ele falou, deixa eu ver, não tô aguentando esse cara não Falei, deixa eu ver, Zé Deixa eu ver, olha aí, gente Olha o nível de infantilidade das pessoas, cara Olha o que tá acontecendo Vai vendo Olha que hora que esse cara começou a incomodar Vamos lá atrás Olha o tanto de mensagem Olha aqui, gente Pera aí, vamos começar lá do começo pra vocês verem Olha lá, pera aí Tá, aqui foi quando eu tava passando mal A peça do cara tava vindo da China, né Vamos lá Lá, lá Aí o alerta urgente de mensagens E o cara partiu pro ataque Aqui Preciso de notícia do meu drone Preciso trabalhar, estou parado Me pediram uma peça, comprei Me pediram um depósito, eu fiz O depósito é de uma peça aqui atrás Olha aqui, velho Como é que o cara é cretino Olha lá, a peça 84,70, né Olha aqui Avalia bem Me parece que aqui tá escrito AliExpress, né Ah, bom Parece Parece que tá escrito AliExpress Cadê, tem a data da entrega dela? Não tem não É, mas geralmente da China é, sei lá, lá vai Trolhulhas, né Aqui não deu pra pegar no print que foi enviado pro cara A data de entrega Mas, aqui é Valimben Dia 13 de julho Foi enviado o print pra ele, né Só no dia 15 de julho que ele fez o pagamento Beleza Aguardo o retorno? Que é isso, velho Não era nem pro cara responder mais nada Depois de ser aguardado o retorno Aqui Preciso do drone urgente E aí ele partiu pro ataque Olha lá, o Sérgio falou Drone vai ser devolvido Não vou te passar na frente ninguém Tá, tá escrito nas mensagens automáticas Hum, já me entregou o drone Isso mesmo, tá com ele pra ele montar Você tá esperando Outras pessoas também estão Aí ele voa e ir buscar Fala, vou entregar o dinheiro Mas aqui, parece que o Sérgio avisou sobre o dinheiro também Hum, deixa eu ver Vou estar esperando Se é o motivo, devido colocar dois atender Tá, que teve outro técnico Envie endereço pra devolução Pois é Foi avisado, né Aqui o cara continuou tacando Aí o Sérgio falou Ele não recebe ninguém em casa Todo drone Ele também não recebe ninguém Enviar banco Aqui foi pedido banco Não foi pedido o Pix Estou aguardando CNPJ, Pix Mandou o Pix Vai mandar trazer Estou aguardando Olha que lixo, velho Preciso sair Faz o Pix Entrega aí Manhã Busco se não chegar aqui Ah, minha agenda Não pode depender Tem que trabalhar Ok Olha que nojo Manda o Pix Eu não lembro de pedir Pix Entreguei Disseram que se cobrar o serviço Vai pro último garrafo Isso aí é falado pra todo mundo Isso é passivo de processo Ah, isso não existe Claro que existe São regras pré-definidas de contrato Preciso trabalhar Vou cobrar lucros Cessantes na justiça Vou cobrar meus dias parados Muita falta de respeito Olha que besteira, gente Mensagens são salvas Olha que besteira, Pix Eu não pedi Pix Quer dizer, o Sérgio não pediu Pix Não Não terá ninguém Endereço à noite Pra receber meu drone Aí começou aqui, ó 9h14 9h14 9h15 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 9h16 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 Por fim, eu aloprei com o cara Ô, Buceta São 9h10 da noite, senhor A porra do cara falou que vai mandar seu drone amanhã Dá sossego, desgraça Vou te bloquear aqui Amanhã vai ter que entregar seu drone aí Eu te desbloqueio E te paro o código do cara aí Que saco, velho Dá sossego, parece menino É Tem que terminar desse jeito, senhor Complicado Estão vendo como é que funciona a situação, gente? É isso aí que eu reclamo todo dia aqui Vocês estão achando que é coisa pouca O cara encomendou uma peça Da China Fiz contato com o vendedor O vendedor vai devolver o valor Mas o vendedor não devolve imediatamente Porque o cara está com pressa, não E outra Tem drones na frente para o Sérgio montar O dele não é prioridade no ganho, não E outra que ele ia precisar Dia 15, né Foi encomendada a peça Essa peça não chega Não chega antes do dia 5 aqui no Brasil Aí o cara está querendo treinpar ontem Ô, vocês viram como é que a pessoa é chata? Isso aí é o que acontece todos os dias, gente É por causa disso que eu estou pagando o Sérgio Para poder atender as mensagens Mas hoje, de tanto ele falar nesse cara Eu falei, deixa eu ver o que está pegando Não tem condição disso, não É sério mesmo Aí ele falou, nove, está demais, está demais Agora eu vi, Zé Foi uma atrás da outra Eu estava aqui montando o trem E o celular Plim, 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 plim Você está doido Isso é problema de cabeça Não tem condição de um trem desse, não Importunação na alta E a peça dele Já está até vindo para o Brasil Só que eu pedi para o vendedor Pegar de volta E devolver o valor Ô, está vendo o nível de gente Que entra em contato comigo? É por isso que eu pago um atendente Para resolver esses problemas Vocês estão vendo aí na prática Como é que é, né? Aí depois vocês falam Que a ignorância é minha Feia coisa É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer E eu vou fazer E eu vou fazer